Está chegando! De primeira! De primeira! De primeira! Pô, vocês começaram lá na pontilhada, já estão aqui! De primeira! De primeira! De primeira! Quase! Sai! Comidão pra fogo pra lá! Toma lá, vamos lá! Primeiro me fala aí, como é que foi a emoção de fazer o primeiro gol da Libertadores pelo Santos e ficar na história do Santos? Foi um momento único, né? Eu desde criança sempre sonhei em fazer meu primeiro gol como profissional e nesse jogo da Libertadores, graças a Deus, eu pude realizar. Foi a realização de um sonho, tanto meu quanto da minha família toda. É, eu sempre entro muito motivado, tanto na marcação que é mais a minha função, mas sempre chegando. Eu tenho uma boa chegada ali perto do gol e graças a Deus nesse jogo eu pude ter a felicidade de fazer o gol. Música 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 Falando aí do professor aí, como é que foi a chegada do Ariel? O que que você já conversou com ele? O que que ele já te orientou? Como é que foi a melhorar aí o seu desempenho? Ah, ele dá muito apoio a gente que é jovem, aos mais experientes também. Ele é um cara muito sério, um trabalho muito bom. Tenho certeza que vai dar grandes frutas aí na frente. Para todo o grupo e a toda a nação. Música Assim, foi um momento único, como eu falei. Estar numa Libertadores disputando pelo Santos e estar sendo titular foi um sonho, mais um sonho realizado. Quando você chegou no Santos em 2017, pensava tão rápido já estar sendo titular no time na Libertadores? Não, não pensava tão rápido assim. Foi tudo, como você falou, aconteceu tudo muito rápido e graças ao fruto do meu trabalho, ao meu esforço e a todos os meus amigos aqui que sempre me apoiaram. Música 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 Música